Tá ligado aquelas coisas que você acha na Steam de madrugada, assim, quando você não tá fazendo absolutamente nada? É isso aqui, ó, que eu acabei achando, ó, Candidatus Card. E eu vou jogar, não tô nem aí, eu comprei, eu paguei, é meu, eu vou jogar e vou trazer pro canal ainda. Ó, tem campeonato arcade, time trial... Ah, em breve vai ter online, né? Tá de sacanagem. Campeonato, mano, vamos ver aqui os personagens. Eu já tinha visto, cara, óbvio, já tinha experimentado isso aqui. Olha isso aqui, cara, Bolsonaro, Andrade, Dacioulo, Juiz, Maridosa, Mano, Ciroc e Dilma Andioca. Eu tô saudando a mandioca. Ah, não, velho, eu não tanco BR, não, cara. BR é uma... Olha, só sei que eu tô com a de mandioca aqui, ó. Mano, eu tô andando numa mandioca, é isso? Tem um cara parado aqui já. Ô, sai! Sai! Mano! E essa jogabilidade aqui? Tá, vamos lá. Eu tô em oitavo, cara. Os caras batem na... Ah, tô ligado, já entendi. Eles tão batendo ali nas grades, eles tão ficando presos. Eu peguei uma arma aqui. Eu morri, cara! Eu tava na Steam de bobeira ontem, acabei achando esse jogo aqui, cara. Paguei 1,12. Exatamente. É melhor a gente se afastar. Pra me acertar de novo. Paguei 1,12, cara, nisso aqui. E, bem, é de corrida, então eu, né? O canal é focado em jogo de corrida, tô no meu direito. Então vamos nessa. Cara, quem tá em primeiro aqui, pô? Tô em terceiro. Vamos fazer como nós fizemos no Ceará. Eu, às vezes, tudo... Esse todo mundo sabe quem é. O pior de tudo é que o jogo não é ruim pra jogar, não. A jogabilidade é legal. Às vezes dá uma zoadinha, mas, né? Mas é legal, pô. Agora, do que se trata o jogo é problema, né? Sim! Esse jogo aqui, se vocês já conheciam... Cara, eu juro pra vocês. Eu não... Senhora! Bem, isso aqui é um joguinho indie, basicamente, de corrida. E... Cara, eu nunca vi o Edu fazendo. O Games Edu fazendo. O Edu é o cara que eu mais acompanho, que faz jogo indie. Pois, se o Edu não jogou, ou isso aqui é novo, ou ele, por algum motivo desconhecido, ele não viu isso aqui ainda, não. Mas vamos aí, cara. Meus heróis não morreram de um dia. O quê? Aí tem umas frases de efeito aí, de umas... de umas, né? Umas... É, como é que é? É... É... É isso aqui da eleição passada, cara. Eu não sei... Eu tô saudando... Eu tô saudando a mandioca. É lamentável. Caraca, eu vou ficar em último, penúltimo, até penúltimo, sei lá. A CPU é viciada, velho. Glória, adeus. Vamos fazer como nós fizemos no Ceará. Vira! É melhor a gente se afastar. Ah, velho, pô... Fiquei em sexto? Toma. Fiquei em sexto, mas ainda deu pra... Caraca, eu tô em sexto lugar no campeonato. Ih, caraca. Eu vou ter que fazer de novo? Vou fazer um arcade, vai. Vamos... Com o homem. Cadê? É isso. Vamos ver as pistas aqui, ó. Ó, tem umas pistinhas da hora, cara. Nossa. Ó, tem um monte de pistas na verdade. Caraca, tem até circuitinho. Tá bom nessa aqui, que tem uma rampa ali, já curti. Vambora. O pior de tudo, o jogo é legal. O jogo é legal, mas, né, pra dar ruim, pra dar uma treta, não precisa nada. Olha quem tá na frente aqui. Eu já vou... Já vou tombar ele aqui. Fica... Fica só... Só na guarda. Ih, mano, ele se armou ali. Pera aí. Tem que achar uma caixa também. Aí. Peguei nada? Pera aí. Eu vou dar um jeito aqui. Foi! Essa treta aqui é grande, cara. Ai, não! Lúcio! Oi, caraca, é essa pista aqui? Obrigado, senhor. Falando um dicinho de carro com a pote de graça? E agora, velho? É melhor a gente afastar. Vamos fazer como... Ah, não, 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 é o cone. Pera. Aqui, ó. Vamos subir devagarinho, daí a gente desce devagarinho e ele não capota. De lá pra cá, de lá pra lá. Ok, ó. Vamos que busco, vamos que eu busco. É difícil, cara. Tem uns trechinhos aqui que o carro capota. Obrigado, senhor. Não! Ah, olha aí. É, agora sim. Sai, mano. Caraca, errei. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali. Vira! Ah, não, mano. Tá bom, agora eu vou no 80. Pô, fiquei em segundo ainda. Pera aí. Bom. Ah, mano, ah, tá, filé. Chega disso aqui, cara. Nada a declarar. Não vou, né, arrumar problema. Mas, ah... É isso aí. Não vou, né, arrumar problema. 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 Não vou, né, arrumar problema.